E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Altair e hoje eu trago pra vocês mais um vídeo. No vídeo de hoje, pessoal, é o seguinte, lembra daquele Mega Drive que eu adquiri? Acabou que ele não teve conserto e tava com um monte de trilha rompida. Vou deixar os dois vídeos aqui na descrição, que até a gente restaurou a carcaça no último vídeo. Dessa vez nós vamos aproveitar o dissipador desse console, dessa placa que tá com defeito, e vamos colocar em um outro console. Acontece que esse outro console é um modelo muito peculiar, que eu vou mostrar pra vocês que alguns dizem que é pirata, outros dizem que não é. Então a gente vai... eu vou dar algumas informações e aí cada um tira as próprias conclusões. Na minha opinião, bom, vocês vão vir no vídeo a seguir. Vamos lá então. Bom pessoal, é o seguinte, então aqui nós temos três situações. Primeira situação que é a do vídeo anterior, né, sobre aquele Mega Drive que deu defeito, o Mega Drive, é o Tectoy, né, então nós vamos tirar esse dissipador aqui e colocar naquele modelo ali. Então vou deixar reservado aqui. Acontece que eu tenho esses dois modelos aqui. Um modelo, vocês podem notar que a placa não tem nenhuma menção à Tectoy, né, inclusive tem algumas partições aqui que, na verdade, só vieram no desenho da PCB, mas eles nem usaram, né, na verdade. Então tá até vazio ali. E se vocês notarem, aqui embaixo vem o Sega Bonitino na carcaça, né, patente, isso que é lá, o número de série e o modelo, que é o 1600 barra 16. Beleza, guarda esse número. E aqui eu tenho um outro modelo, que aqui eu não tirei a carcaça de cima, porque ele tá preso aqui, eu tô com medo de quebrar isso aqui, que já tá meio fragilizado. Então se vocês notarem a placa desse daqui, ó, é completamente diferente das outras duas, certo? Ó, a placa 16 do 1600, né, a placa desse outro aqui também. Notem que também tem um espaço vazio aqui, mas a disposição dos componentes são todas diferentes, ó, bem diferentes. Até mesmo aqui, ó, esses componentes aqui da Motorola, esse daqui ele é soquete, né, você conseguiria arrancar isso daqui e trocar. Os de trás aqui também. Já aqui não, é soldado na placa. Da mesma forma aqui o Tectoy e o Genesis e o japonês, é tudo soldado na placa. Só esse modelo aqui, que ele tem soquete, que é bem interessante, né, é engraçado até, soquete em console da onda cega. Agora o modelo desse daqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Tá até com 16 bits bem avariado. Ele é também 1600 barra 16. Curioso, né, cara? É uma placa completamente diferente, é o mesmo modelo. Né? E são modelos que você não acha entre os oficiais, né, entre os originais da SEGA. Originais eu digo assim, originais com o logo da SEGA, tudo bonitinho, né, como a gente tá acostumado a ver. Pessoal, deixa eu só abrir um parênteses aqui no vídeo em relação a esses modelos 1600. Eu fiz uma pesquisa mais aprofundada e descobri que esses modelos 1600 eram modelos comercializados nas Filipinas e Taiwan, nessa época do Mega Drive. Aí a gente estranha o tipo de placa que eles usaram, a disposição dos componentes, até mesmo a ausência de logo da SEGA. Tudo isso, pessoal, era pra redução de custo. Então eles usavam a placa genérica, usavam os componentes sim, de qualidade. A gente nota aí que tem componentes da Motorola e etc. São componentes de qualidade, mas eles acabavam economizando de alguma forma, que aí no caso era a placa, né, a placa principal do Mega Drive que tinha essa economia. Mas eram sim modelos oficiais, eram modelos licenciados e é muito provavelmente não foram fabricados no Japão. Eles foram fabricados aí nesses países. Então, não foi a própria SEGA que fabricou, e sim alguma empresa ali do conglomerado desses países. Inclusive a TIT, a TIT, ela produziu também Mega Drive, esse asiático aí 1600, ela produziu o mesmo modelo 1600. Vou colocar a foto pra vocês verem, a foto da caixa, pra vocês verem que é realmente o modelo 1600. Então esse videogame, pessoal, não é clone. Muita gente falando que esse console é clone, ele não é clone. Então tá aí a prova de que ele realmente é um console oficial. Bom, nós vamos trocar então aqui o dissipador. Isso era só uma curiosidade que eu tinha pra falar pra vocês. Note que o dissipador desse aqui também é diferente, ó. Eu acho que vou até pegar o dissipador aqui e colocar nesse aqui, que esse aqui parece menor. Dissipador muito pequeno pra esse console aqui. Eu acho que não é interessante. Mesmo porque esse aqui, quando eu fui fazer a limpeza, embaixo da placa tem uma marca meio amarelada de calor, né. Então ele não dissipa o calor muito bem. Funciona 100%, tá, mas ele tá com... acho que o calor dele não tá muito legal, não. Então o ideal seria realmente melhorar esse sistema aí. Então nós vamos colocar de lado aqui esse mega que a gente não vai usar nesse vídeo. Eu só abri pra mostrar pra vocês como que ele tá, né. Bem interessante, a gente vai usar esse daqui. Então vamos lá tirar os parafusos. Olha, nem tem parafuso embaixo, tá vendo? Ele não tem parafuso e nem é rebite. Então é só na placa mesmo, né. Vou colocar de lado aqui. Dá pra trocar sem tirar da carcaça, mas eu acho que é mais seguro fazer assim, tirar. Vou tirar aqui. Aí eu mostro pra vocês, porque se vocês notarem o alumínio desse aqui, ele é de qualidade bem inferior, né. Ele é mais fino. Tá vendo? Tem uma pasta térmica aqui, ó. Que já tá velha também. Embora não tenha tanta necessidade de se trocar, né, a pasta térmica. Eu recomendo, cara. Colocar aquela pastinha branca lá. Já é o suficiente. Já é só pra ajudar a passar o calor. Pra... pro dissipador. Nesse quesito aí, o Tectoy é o melhor, cara. Que ele tem aquela placa por cima, né. Aquela carcaça metálica por cima. Aquilo lá ajuda a dissipar o calor. O Mega Drive e o Tectoy nem esquenta, cara. É muito bom. Ó como é fininho, ó. Porcariado isso aqui, cara. Agora vamos pegar aqui o Tectoy. Pra vocês verem a diferença. Esse aqui passou mal uns bocados, hein, pessoal. Poxa vida, pena que... Esse aqui realmente não compensa arrumar, viu. Seria um trabalho absurdo. E eu não vou achar um cara que encara isso aqui, não, viu. Não vale a pena, pessoal. Nem questão de encarar o NAC. Realmente não vale a pena. Então, o que eu puder aproveitar dessa placa aqui, eu vou aproveitar. Conector, memória. As memórias devem estar boas. Né, as memórias tem como tirar. Agora, processador não tem como, né. Aí, processador já é um processo mais árduo. E aqui no Tectoy ele tem um parafuso embaixo, né. Ou parafuso ou rebite, né. E aí, tirou o outro. Aí, joga de canto aqui. Põe aí. Olha a diferença, mano. Do suposto piratinha, o TIT e o Tectoy. Ó, a espessura, cara. A diferença. Isso aqui faz bastante diferença, viu, pessoal. A espessura do alumínio, o tamanho. Isso aqui muda muito, cara. Né. Então, é importante fazer essa troca aí. Acho que vai ficar bom, sim. Vamos só dar uma limpada aqui no... Na placa aqui, onde tá o... Tá vendo aqui, ó. Onde tá o regulador de tensão, que ele tá sujo, né. Sujo de pasta térmica. Vou pegar uma pastinha. Pelo menos os caras tiveram o cuidado de colocar, né. Os pirateiros lá, ó. Isso aqui não é novo, não. Isso aqui tá seco, ó. Então, os caras tiveram, pelo menos, o cuidado de colocar isso daí, né. Interessante isso. Deixa eu pegar um álcool isopropílico. E aí, com o álcool, a gente dá uma limpada aqui nos... Regulador de tensão. E funciona a bala, viu, pessoal. Esse console aqui. Tranquilo, mano. Você põe nele, ele roda. Ele tem trava de região também. Então, tem jogos que ele não roda. Ele dá aquela mensagem lá de que não pertence à região. Isso aqui, ele corresponde à região asiática. Então, jogos tipo Tataruga Ninja, Tiny Toon. Você coloca nele e trava. Ele dá a tela de incompatibilidade. Ela é ou trava, né. Um dos dois. Isso, limpou. Aí, tá limpeza. Agora, eu vou só dar uma limpada aqui. Ó, o do Tectoine não tinha, ó. Não tem pasta térmica, ó. Tá vendo? Tectoine não tá nem aí, não, pessoal. Se queimar, queimou. Pirateiro tomou mais cuidado do que a Tectoy tomava. Apesar que a Tectoy tinha aquela, como eu falei, né, tinha a parte de cima lá. Então, já ajudava bastante, já. Mas a pasta térmica é bom ter. A pasta térmica, ela ajuda a transferir o calor, né. Dá uma ajudada. Novamente, pessoal. Não é tão necessário ter pasta térmica, não, viu. O console não vai explodir sem a pasta térmica. Mas se tiver como colocar melhor. Eu tenho essa daqui, ó. A GD900, que eu uso um Playstation 3, né. O pessoal troca a pasta térmica. E, cara, é só um pouquinho, mano. Apertou ali, ó. Vê se vai sair devagar. Viu, está saindo alguma coisa aqui? Vê aí. Pouquinho aqui. Dá uma espalhadinha aqui, ó. Vai dar uma abusada no parafuso, mas tudo bem. É só realmente para ajudar. Viu, aqui tem muito, eu acho. Vamos ver. Ih, cara. Talvez eu tenha que levantar esse regulador aqui, viu, mano. Acho que não vai dar uma furação. Uma furação. Cara, está milímetros para dar certo aqui a furação. A furação está um pouquinho mais baixa. O parafuso não vai dar certo aqui. Vou tentar aqui, mas acho que o parafuso não vai parafusar. Ó, está vendo? Ele fica dançando, ó. Bom, aí a gente tem duas opções, cara. Ou a gente levanta aqui o regulador de tensão. Ou a gente... Bom, eu vou falar o seguinte. Eu vou levantar o regulador de tensão. Porque eu acho que se a gente meter uma retífica aqui nessa alumínia aqui, vai arregaçar o resto. Não vai ser legal, não. Então, eu vou pegar o ferro de solda. E vou dar uma levantadinha de nada aqui, cara. Nesse regulador de tensão. Bem pouquinho mesmo, com cuidado para não arregaçar a trilha. Bora lá. Bom, pessoal. Já levantei um pouquinho aqui, então, o regulador de tensão. Bem pouquinho mesmo. Deu um pouco de trabalho, porque a história está bem dura, cara. Mas consegui aqui. Pelo que eu fiz os cálculos aqui, parece que agora está ok. Vamos tentar colocar aqui o primeiro. Inclusive, eu tirei um pouco de pasta térmica, que tinha muito, cara. Estava bem lambuzado. Exagerei muito. É realmente só um pouquinho, cara. Aí, eu vou usar o parafuso que estava aqui, cara. Do Mega Drive, né. Que aí, gente, encaixa melhor. No alumínio. Coloco o outro aqui. Aperta bem, pessoal. Vamos fazer isso aqui para não ter problema de não encostar certinho. Então, está aí, ó. Coloquei o dissipador. Eu vou deixar testando aqui, pessoal. Eu vou deixar ligado, tá. Eu vou colocar a carcaça em cima sem parafusar. Vou deixar o jogo rolando aí uns 40 minutos, pelo menos, para ver se ele consegue, né. Para ver se ele não esquenta tanto, né. Como esquentava o outro. O outro, cara, esquentava muito. Mas muito mesmo. Também por causa da espessura aqui do dissipador. Então, eu vou deixar testando um pouquinho aqui. E a gente vê qual que é o resultado. Bom, pessoal. Então, está aí o desfecho. Deixei ligado bastante tempo. Na verdade, eu esqueci ele ligado. Eu desliguei a TV, deixei ele ligado e esqueci, mano. Fui ver só hoje. Dia seguinte. E ele está a temperatura ok. Não está nada que... Fique insuportável de colocar o dedo, né. Como aconteceu com o dissipador. O dissipador aqui, quando você colocava o dedo, depois de um tempo, estava bem quente, cara. Você não conseguia manter a mão no dissipador, não. Agora aqui ficou bem tranquilo. Então, acho que já resolveu o problema, né. Já está bem melhor do que antes. E está aí, ó. Suposto piratinha funcionando muito bem. Sem nenhum problema. Bom, pessoal. Então, eu queria mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esquece do like para dar aquela fortalecida. Inscreve no canal para acompanhar as novidades. E me segue nas redes sociais. TikTok, Instagram e Twitter. Arroba Alta Airplay. E vou deixar aqui na descrição também o link das lojas que eu tenho aqui na Shopee e no Mercado Livre. Com alguns itens de games, HQs, mangás e Funko Pop. Beleza? Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau. 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 Tchau.